Fala galera! Beleza? Jogou bem snapper na área, tá dando mais um vídeo comentado pra vocês. Eu acho que galera tá fazendo um vídeozinho aqui pra falar um pouquinho sobre o novo arco, o Phantom Bowl. Pra você que nem fazer ideia que tem essa arma agora no Battlefield, eu vou explicar tudo pra você. Eu acho que pra liberar esse Phantom Bom, você precisa fazer os 4 Assignments do Phantom. O Phantom Prospect, o Phantom Initiate, o Phantom Trainee e agora o último que é o Phantom Operative. Mas enfim, eu não tenho certeza se é isso. Beleza, mas eu não sei nem como que libera, como que eu tô jogando. Simples, a gente tá jogando aí agora no servidor Unranked. Nós do clã lá, a gente fechou o servidor lá de treino do Master Campus, né, e botamos lá pra ficar jogando TDM só de arco e flecha. Só pra testar mesmo e pra poder se acostumar um pouquinho. E esse arco veio agora juntamente com a DLC Final Stand. Como eu já trouxe vários vídeos aí da DLC Final Stand, porque ela tava liberada há uns tempos atrás no CTE, eu preferi trazer esse vídeo do arco que é uma novidade. Enfim, eu gostei muito desse arco e com certeza vai ter série nova aí no canal usando esse arco, parceiro. E esse vídeo, não se preocupe que não vai ser esse TDM aí de arco. Eu vou fazer meio que uma análise desse arco. Eu vi só uma análise até agora, só que em inglês, né. E agora, então, eu vou fazer essa análisezinha em português pra vocês aí desse arco, pra vocês entenderem melhor como que ele funciona, beleza, galera? Então, vamos para o próprio vídeo. Bom, primeiramente, o arco fica na classe Carbine, né, ou Carabina aí em português. Agora vamos dar uma olhada no desattachment dele. Mira aberta, não tem como colocar mira nele. E estabilizador, não tem como colocar também outra coisa nele, só estabilizador. E agora vamos às flechas. Cabeça larga é a flecha que dá mais dano, né. Ela tem um bullet drop um pouquinho mais alto, um arrow drop no caso, né. Mas tem aqui mais dano, dá dano. Ponta de bala, tem menos arrow drop, entre aspas, mas dá menos dano também. E a ponta explosiva, como o nome já diz, ela explode. Aqui você tem como botar a camuflagenzinha também. E vamos falar mais um pouco dele em ação. Bom, primeiramente, você não consegue utilizar o arco deitado. Como vocês podem ver aí, abaixado funciona, você consegue atirar. Mas no momento que você deita, ele troca automaticamente pra pistola. Segundo, essa mira dele pode enganar um pouquinho. Quando eu boto pra mirar, parece que eu tô segurando o botão esquerdo, né. Porque na maioria dos jogos funciona assim. Se você segura o botão esquerdo, ele fica segurando a flecha. Mas aqui não é assim. Pra ele segurar a flecha desse jeito, é com o botão de mirar, e não com de atirar. E pra soltar a flecha, é só dar um tiro comum. Vamos começar com a primeira flecha. Ela é a flecha que dá mais dano. Mas tem o drop um pouquinho maior, então um pouquinho mais difícil de utilizar ela. Ela tem um dano mínimo de 88, e um dano máximo de 100. O dano dela começa a cair a partir dos 35 metros. Ou seja, até 35 metros, se você acertar uma flechada no peito do cara, é um hit só. E no caso de acertar um headshot, com a primeira flecha e com a segunda flecha, é certeza que é hit kill. A iron sight dele é um pouquinho difícil de se utilizar, então eu acho que ele não vai ser utilizado pra distâncias muito longas não. Aí mesmo, por exemplo, como vocês podem ver, tá meio longinho e já começa a dificultar bastante pra acertar. Mas se acertar na cabeça, é um só. A flecha atravessa vídeo de helicópteros, jatos e etc. E a flecha também consegue destruir explosivos, como C4, minas, slams e etc. Agora vamos falar um pouco da segunda flecha, galera. Essa flecha, ela tem menos dano, mas também tem menos bullet drop. Até uns 100 metros, ela praticamente não cai nada mesmo. Só que dependendo da distância, como ela tem menos dano, são até 3 flechas pra matar. Sendo que se acertar na cabeça, parceiro, é uma só também. Então vai depender muito da situação pra saber qual das duas usar. Essa aí, ou a primeira que tem mais dano. E por último, a flecha explosiva, que foi a flecha que eu menos gostei. Ela só dá dano em fantaria e dá muito pouco dano. E você só pode mirar no chão, porque a única coisa que dá dano é a explosão dela. Ela não dá dano direto a ninguém. Enfim, confiram esse tiro. Eu miro diretamente nele, a flecha explode nele e não mata. A explosão dessa flecha dá dano em área, mas apenas em infantarias, galera. Não dá dano em veículo. Essa flecha, ela funciona como uma granada de impacto, praticamente. Só dá dano em fantaria, não mata com uma só, exceto em Hardcore. Não adianta atacar veículo com elas, porque não dá dano. Não dá nada de dano no veículo, nem helicóptero, jato, nada disso. Como eu disse aí, só em fantaria mesmo e bem pouquinho dano. E agora, o último teste é pra ver se o arco e flecha dá colateral. O que é colateral é matar mais de uma pessoa com apenas um tiro, né? E sim, acabei de levar três caras com apenas uma flecha. E agora, outra coisa bem bacana que a DICE liberou aí. Quem assiste Battlefield Friends sabe o que é isso aqui. A faca com bifod do Coronel Sen, cara. O nome da faca é C-100, de Coronel Sen, claro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido informativo e que eu posso ter ajudado vocês de alguma maneira. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. O que você quiser fazer pra dar aquela força já vai estar ajudando muito. Mais pra frente, quando ele for lançado, eu trago mais um guiazinho pra dar uma reforçadazinha em alguns pontos, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui. Tchau. Tchau.